Saudades, esse foi o sentimento de autoridades, amigos e familiares que lotaram o plenário da Alba para prestigiar a solenidade póstuma pelos 20 anos de falecimento do ex-deputado federal, Luiz Eduardo Magalhães Para a viúva do homenageado, a morte precoce de Luiz aos 43 anos foi um choque para todos principalmente porque ele ainda tinha muito a contribuir com a Bahia e com o Brasil Ele foi um grande político, foi um grande nome do Brasil, era um futuro que todo mundo estava naquela expectativa infelizmente Deus tirou, mas o lado família que eu deixo muito forte é a palavra todo mundo fala que Luiz Eduardo era um homem de palavra, o que ele dizia era cumprido Olhar a carreira política dele é algo que enche meu coração de orgulho e hoje apesar da saudade ainda permanecer viva dentro de nós A gente tem a satisfação também de saber que nosso pai foi um exemplo e que seus ideais servem hoje de exemplo para todos nós, baianos e brasileiros Dono de um vasto currículo, o ex-deputado federal Luiz Eduardo Magalhães iniciou sua carreira pública aos 18 anos período em que percorreu vários setores ligados ao campo político no Estado O destino, infelizmente, traiçoeiro nos tirou da convivência e tirou um grande nome da política brasileira A emoção continua, a saudade também Homenagens ao deputado Luiz Eduardo Magalhães nunca é de menos Ele realmente era um homem de palavra, um honrador dos compromissos que assumia e tornou ele uma referência na política nacional Já aos 23 anos, o parlamentar foi o deputado estadual mais votado na Bahia Eleito com mais de 125 mil votos Sendo reeleito em 1982, momento em que conquistou a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia Para o deputado Leur Lomanto Júnior, o parlamentar deixou um legado político que hoje influencia a todos Luiz Eduardo deixou essa herança para as novas gerações de políticos da Bahia e do Brasil Do espírito público de fazer a política como deve ser feita Sempre olhando as pessoas que mais precisam, que mais necessitam E de forma conciliadora, sabendo se relacionar com seus adversários políticos Sendo um grande articulador e agregador Luiz Eduardo Magalhães foi sempre um político à frente do seu tempo Um político de vanguarda Um político que tinha lado, mas acima de tudo ele galvanizava Em todos os outros segmentos da política baiana e depois da política nacional De modo que a casa do povo, a casa da cidadania Faz uma homenagem póstuma a esse grande político Que ainda está muito vivo no coração de todos nós baianos Em 1987, Luiz Eduardo se elegeu a deputado federal e ficou no cargo por 11 anos De acordo com o deputado estadual Adolfo Viana e proponente da sessão especial Essa homenagem é um ato para lembrar a memória de um grande político na Bahia, no Brasil e no mundo Um grande político da Bahia e o exemplo de Luiz Eduardo inspira essa nossa geração Que pretende dar a melhor contribuição possível para o desenvolvimento do estado da Bahia e do Brasil Essa homenagem foi justa a uma pessoa que tem serviço prestado, não só a Bahia, mas repetindo ao Brasil todo Então nós temos que nos solidarizar com as pessoas que deixaram um bom legado Independente da matiz partidária Essa casa hoje prestou homenagem, realmente é um homem merecedor Inclusive essa casa que leva o nome dele, deputado Luiz Eduardo Magalhães